As chuvas encheram os reservatórios de água. Com os níveis em alta, a bandeira tarifária de energia elétrica continua no verde. Essa é a boa notícia, sem cobrança de taxa extra. A Nayara Moura vai mostrar pra você. Sem susto na hora de pegar a conta de luz. A Raiane comemora a continuação da bandeira verde. Só de não ter que pagar valores a mais, já ajuda muito no orçamento da família. No meio de tantos aumentos que a gente está tendo atualmente, e a Anel permanecer com a bandeira verde já é uma grande economia pro nosso bolso, né? Ainda mais a gente que tem uma criança, uma bebê, sempre a gente utiliza bastante energia, alguns pets, então vai ajudar muito na economia do nosso bolso. Existem mais de três bandeiras tarifárias regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira verde que não tem nenhum adicional, a bandeira amarela que começa com o valor adicional a partir de R$ 2,00. A bandeira vermelha, patamar 1, que começa com o valor adicional a partir de R$ 6,00. E a vermelha, patamar 2, que passa dos R$ 9,00. Isso porque a nossa matriz energética, a maior parte, pelo menos, depende da água. E a água depende do clima. No Brasil, chove geralmente de outubro a março. A boa notícia é que, pelo menos neste mês, não vai ter cobrança adicional. Ou seja, a gente continua na bandeira verde. Quando as chuvas cessam e os níveis dos reservatórios começam a diminuir, o governo se vê obrigado a comprar energia. Por isso que ele acaba repassando a nós, consumidores, essa compra dessa energia extra. Porque os reservatórios, por si só, não são suficientes para nos gerar a energia que precisamos. Mesmo com a bandeira verde, a Rayane mantém alguns hábitos de economia em casa. Não deixa aparelhos ligados à tomada. Evita o chuveiro elétrico. E a família trocou as lâmpadas por LED, mais econômicas. A gente tenta fazer de todas as formas para economizar. A previsão é que, se tiver mudanças na conta de energia... 7, 18%. Também temos que torcer para que não haja aumento no ICMS. E um outro detalhe é que o contrato que o governo fez com as termoelétricas, mesmo não fornecendo, mesmo não estando ligadas, a gente acaba pagando também. Agora, quando precisa comprar, precisa o quê? Acionar termoelétricas, movidas a diesel, e a gente já sabe.